E aí, salve rapaziada, mais um vídeo aqui diretamente aqui da mansão nordestina E eu e aqui a Rafaela, não vai acordar o Diogo, o Diogo Letrado tá dormindo desde tarde Então tá na hora de ir lá acordar, tem dúvida não vai acordar ele Não dá em nada não, confia, sou eu que tô indo, entendeu? Foi bom, sem nada Ó, não, tipo, bota a comida no prato aí, a gente vai lá com o prato de comida já, bora Vai, não, confia, bota a comida aí Não vai botar a comida, entendeu? É que nem acordaram pra ele, não é? Você bota a comida, aí a gente vai lá e você vai lá acordar ele com o prato de comida já pronto, já pra ele, entendeu? A gente vai acordar ele e agora ele só faltou mingulir Não, mas a gente já chega com o prato de comida, entendeu? Confia, ele não vai dar em nada não, ele vai gostar Ele vai gostar, mano, bora-se embora Você vai botar o que aí, macarrão e o que pra ele? Tal, 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 o que pra ele? Macarrão e o que? Frango, não esqueça Depois vocês preleivinem aí, viu? Ui Ô, quando é, amor? Você tem marajé quando aí ele fala um dia? Vou nada, mano, eu tenho juízo, mano Eu tô me levando o prato de comida aqui com o frango aqui já Não pensava mesmo o que ele pode fazer, entendeu? Aí tu vai pedir pra eu... Não, velho, não vai fazer nada não, confia, boa Não vai chegar lá com a comida já lá, entendeu? O que é isso aí, mano? Bota aqui, cara É bom? É ótimo E agora? E agora o que? Não dá pra dividir, pode comer quando eu tô com o mundo, entendeu? Só vou comer depois que eu chegar da academia Tudo dividido, rapaz Ela botou o prato dela ali Botou o dedo do Diogo E eu vou roubar um Agora... Agora nós... Aí, levar pra ele, né? Ele vai... Bora lá Qual é o dele aí? Bora, rapaz, não vai não Bora, qual que é o dele? Você leva o dele ou leva o seu? Qual é o seu? Rapaz... Não, tá ligado Bora Esse é o dele, né? Vou levar o seu Não, o dele é esse aqui O dele é esse aqui que eu tô segurando? Não, esse aqui Então, bora, você leva o dele ou eu levo o seu? Pega um café e bota ela pra ele aqui Ele não vai acordar Vai sim, rapaz, confia Você tá levando comida na cama dele, também que ele não vai acordar, mano, para Bora Comidinha na cama pro Diogo Letrado, não Ele vai aceitar, bora lá Eu vou acordar ele, mas você vai me ajudar também, entendeu? Diogo, mano Comida, mano, comida, entendeu? Pra ele Ele não quer... Ele falou que ele quer nem mais almoçar, nem cantar, nem pôr maninho Não, mãe Não vai dar comida pra ele Diogo Ó, mano Rafael, ela trouxe comida pra tu aqui Deixa a série de comida pra mim Ela trouxe comida na cama pra tu, né? Ela que fez Eu não quero, velho Ó, Diogo, chega Diogo Comida aqui, ó Frango e macarrão, chega Tá aqui, ó Frango e macarrão, mano Com coca Quer coca? Tem coca ali Quer? Olha aí, vai comer Ele não vai coca Ela acabou disse que ia comer, mano Pega a coca lá pra ele Olha, eu não vou fazer, não vou arrumar coisa ou nada Ó, Diogo É, ele também não vai comer mais nada Vai comer o papai A paciência da bestaça no inferno, rapaz Tentar o cão no inferno Como é que é? Diogo Vou pegar a coca, vai querer? Vai pegar a coca Vai pegar a coca Agora tu tem que levantar, mano Não, deixa ele dormir Eu ia até amanhã agora Vai querer a coca? Vou, mano, vou Vou pegar, hein Agora tu não levanta, não, pra tu vir Vou pegar a coca aqui Cadê? Cadê? Ô, Bruni Bota a coca aqui Aqui, ó Isso é o que dá A pessoa faz da janta Lembra da pessoa É porque eu sou, entendeu? Tem que entender Copa de casal mesmo Eu disse que com o coca ia comer, né Rapaz Olha isso aqui Ela derramou o coca, entendeu? Não, depois tu limpa Primeiro tu entrega a comida pra ele Entrega lá a comida pra ele Ele não vai acordar O dele é pequeno, né? Eu não vou É não, ele é o maior Isso aí Ele é o maior Eu não vou Com a coca ele vai tomar, entendeu? Ele não vai se levantar Ele vai dar um com em cima Vai não, mano Aqui, ó Com a coca ele vai tomar, entendeu? Vai lá Ó, Diogo A coca e a comida Vai, levanta Olha aí Eita, rapaz Que respeitado, mano Depois dessa eu ainda pensava Ele pensava no pedido Tá Depois dessa manhã eu pedi ele em casamento Até, rapaz Um prato na cama Uma coquinha E tá bom demais Não tá bom, Diogo? Tá Macarrão Temperado Franguinho Uma coca E aí, tá bom? Tá aprovado o tempero dela? Já conhece? Esse já conhece o tempero, na verdade? Não fez nada, não E aí, mano? O que tu acha? Não fez o meu hoje, não Não fez o meu hoje, não Meu hoje, mas Meu hoje já é pronto, mano É o tempero dela, não Eu disse hoje, carne isso Ele disse tudo Meu hoje, não Eu disse meu hoje, não Tá faltando o salzinho No magalão Tá faltando o quê? Não rodando nada E aí, tá bom de sal? Então é isso aí, mano Vamos embora aí Comidinha na cama, né? Depois dessa eu pedi ele em casamento, entendeu? Comprava um vestido Eu não, mano Tinha nada a ver com isso, entendeu? Eu tô te ajudando, mano Tô te ajudando, entendeu? Tô te ajudando Te incentivando a fazer uma coisa que você talvez queira, entendeu? Tô te ajudando Rapaz, é onda Eu vou fechar essa porta aqui, entendeu? Tchau Tchau Descenta Rapaz, rapaz A Rafaela levou comidinha no prato pro Diogo no trago Levou, mano, comidinha na cama Com coca, tudo pra ele na cama E aí, quer ver? Duas, uma Quer ver? Essa situação? Bora lá ver Vai lá, interage com ele lá pra você ver Fala Olha lá, comidinha na cama É bom, né? Tem a comidinha na cama Eu vou ser sincero Eu queria ter um tratamento desse especial, entendeu? Pra mim Não tenho Esqueça, entendeu? Esqueça de tudo Então é isso aí, galera Mais um vídeo aqui no canal Aqui pra vocês, entendeu? E é isso aí, ó Mais um vídeo pra vocês aqui no canal Então é isso aí, galera Quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E até a próxima Tamo junto, é nóis Tchau